Olhem pessoal, é com muita alegria que, ao que tudo indica, vai dar pra continuar a série. Pra quem assistiu o episódio passado, está ciente de que estava ocorrendo um bug no emulador de PS2. Então, algumas pessoas me deram a dica, eu cheguei a pensar nisso também. Então, no lugar de jogar no emulador de PS2, que é onde o jogo está travando e que eu não consegui continuar com o jogo, eu estou agora com a versão de computador. Reparem que, graficamente falando, eu acho que ela é até melhor. Então, pode-se dizer que alguns males vêm para o bem, né? Então, o fato de eu não conseguir jogar no emulador me fez agora começar a jogar o jogo no PC. E parece que o jogo é melhor ainda. Parece, assim, que a resolução, o gráfico em si, a textura dos objetos, parece que tudo é um pouco mais refinado, um pouco mais bonito. Então, assim, felizmente, né? Agradeço a todos aí que deram a força. Infelizmente, a série está de volta. E eu digo felizmente, bastante felizmente. Porque, basicamente, não ficou nenhum dia no canal sem vídeo dessa série. Eu consegui resolver em um só dia a questão da versão de PC. E eu vou poder trazer a continuação aqui para vocês. Bem, conto bastante com o like de todos vocês. Agradeço a todos aí que vão continuar assistindo a essa série. Não falta tanta coisa para ser jogada ainda. Falta só a parte dos telhados, depois dos esgotos. E depois as catacumbas, se eu não estou enganado, né? Não sei se deu para vocês notarem, mas uma coisa que tem diferente aqui na versão do PC é que o tamanho das legendas é muito menor. Isso daí é um ponto negativo. Infelizmente, acontece. Mas tá aí, estamos aqui na missão do Ganso. Missão que tinha travado o jogo no emulador IPS2. Para ser sincero, eu não joguei ainda aqui na versão de PC para ver se o jogo vai travar ou não. Mas eu imagino que não vai travar e não só isso, né? Vocês percebam que realmente o gráfico é muito melhor polido. O jogo é mais bonito aqui na versão de computador. O que eu quero dizer é isso, né? A versão de PC parece ser mais bem feita. Não sei se bem feita seria o termo correto, né? Mas tá melhor. Posso afirmar para vocês que tá melhor de jogar. Aqui, por exemplo, eu acho que já tinha travado o jogo. Lá no emulador IPS2. E tudo leva a criar, ao menos eu acho, que o jogo estava travando lá no emulador IPS2. Pelo tanto de itens. Pelo tanto de coisas do cenário. Esse cenário aqui é bem completo. Ele tem vários objetos. Tem vários objetos em movimento também, né? Além dos objetos fixos, tem vários objetos em movimento. Então se fosse para chutar um motivo do jogo ter travado. Lá no emulador IPS2, eu diria que deve ser por causa... Eu diria que da quantidade enorme de objetos do cenário. Eu diria que deve ser por isso, tá? Não tenho certeza se é isso, mas... Eu chutaria que é isso. Aí o jogo ficou pesado demais e acabou travando. Mas tá aí, né? Show de bola, gente. Show de bola. Tá dando pra jogar aqui no PC. Claro que não é a mesma coisa. Eu tô tendo que me readaptar aqui. Porque os botões são diferentes, tá? No controle. Aqui o botão que pula é o quadrado, pra vocês terem noção. O botão que ataca é o X. E o botão da investida, que lá no PS2 era o L1, aqui é o R2. Então, assim, tem suas diferenças. Mas acredito eu que vai ser jogável, tá? Agora, infelizmente, um ponto muito ruim é que as legendas ficam bem menores. As legendas lá... Eu falo assim, do tamanho da fonte, o tamanho das letras. Nesses momentos que há diálogos. É muito pequeno. O tamanho da fonte é muito pequeno. É muito menor se comparado à versão de PS2. Mas, assim, é interessante, né? Usar... Assim, ter essa oportunidade no meio da série começar a jogar outra versão. Até mesmo pra que vocês enxerguem. Que vocês analisem quais as diferenças. Se vocês, por um acaso, notarem alguma diferença que eu não falei pra vocês ainda. Dessas que eu já comentei aí ao longo do vídeo. Comentem, tá? Mas eu imagino eu que além dos gráficos e dos controles, né? Deve ter algumas diferençazinhas, sim. Talvez o minimapa ali seja um pouco diferente. As letras usadas, né? As fontes usadas são um pouco diferentes também. Então, assim, tem suas diferenças. Pode-se dizer que tem suas diferenças. A versão PC. E nesse sentido, a série vai ficar bem completa. Porque eu vou mostrar as duas versões existentes. Pelo que eu pesquisei, esse jogo aqui seria lançado pra outras plataformas. Mas acabou não sendo lançado na época. A empresa desistiu. Então, acabou que o jogo foi lançado só pra PC. E só pra PS2, tá? Que é uma pena, né? Convenhamos. Na época, poderia ter sido lançado pra diversos outros videogames. Poxa, acabei caindo. Agora tem que ver onde é que sobe aqui, né? Que eu tô meio que perdido. Ó, acho que não vai dar pra subir aqui, né? Ou dá. Talvez dê, hein? Talvez até dê. Deixa eu posicionar a câmera. Isso é uma coisa que é difícil aqui. Tanto na versão de PS2, quanto na versão de PC. É esse triple pulo que, às vezes, parece que funciona. Às vezes, parece que não funciona. É um pulo meio esquisito. Olha só. Tem horas que ele funciona perfeitamente. Enquanto tem horas que parece que ele não funciona de jeito algum. Um negócio bem do estranho mesmo. Poxa, olhem o sapo, por exemplo. Vocês perceberam a definição da imagem? Eu acho que tá muito mais visível aqui na versão de PC do que na versão de PS2. Pode ser efeito placebo, que o pessoal chama de efeito placebo. Pode até ser que eu esteja errado, mas parece que é isso. Olhem só, tem um mapa aqui indicando. Que a próxima missão é pra cá mesmo, né? Eu até tinha começado outra missão. O pessoal que assistiu ao vídeo passado aí deve lembrar. Eu tinha começado a jogar uma missão que eu tenho que quebrar vasos. Só que acabou que o jogo travou também e eu acabei desistindo. E aí, detalhe, hein? Eu comecei uma nova série no canal. Fica até de aviso pra vocês, caso vocês não tenham visto. Mas eu comecei uma nova série, que é a série de Stuart Little 3. Que eu sim pretendia começar, mas eu não iria começar agora, nesse momento que começou. Mas eu acabei começando justamente pelo fato de que ontem eu não consegui gravar Garfield. Pelo fato do jogo ter travado e tudo mais. Então foi bom nesse sentido, né? Que eu comecei uma nova série no canal. E as pessoas aí que não sabem, né? Deem uma olhada no canal que eu estou fazendo série também de Stuart Little 3 do PS2. Que é um jogo que muita gente jogou na época. É um jogo muito pedido aqui no canal. E está acontecendo sério no canal. Recomendo que vocês deem uma olhada aí. Assistam, né? Que vale a pena. Só com essa área aqui que eu estou, acho que não tem nada pra fazer, hein? Ó, se sabes fazer o salto na parede... Usa-o nas duas paredes. Salta numa parede e prima Enter. Não, não tem isso ainda, né? Não tem esse tal salto na parede, eu acho. Nem sinal disso por enquanto. Ó, salto na parede. Eu acho que eu não tenho isso. Uma coisa que eu lembro que eu ganhei nos vídeos passados é isso aqui, olha. Mas isso aqui não é salto na parede. É um golpe no chão, né? Então o que acontece? Parece que ali eu teria um caminho alternativo, ó. Pra ir lá pra cima. Só que agora eu não posso. Eu vou ter que pegar o caminho... De lá, então. Que teoricamente deve ser o caminho mais difícil. Aqui deve ter um caminho mais fácil. Só que infelizmente eu não posso pegar agora. Vou ter que seguir pra cá, tá vendo? Mas tudo bem, né? Quanto tanto que a gente chegue ao mesmo local e eu consiga fazer as missões, tudo bem. Agora eu vou tentar correr um pouco mais, tá, pessoal? Pra... Pro vídeo render mais, né? Eu sinto que eu tô demorando bastante nessa parte. Vamos ver se eu vou um pouco mais rápido aí pra não tomar muito tempo de vocês. Ó, aparentemente dá pra seguir por aqui. Foi o caminho que eu não segui da outra vez. Que foi inclusive o caminho que eu segui no vídeo passado, se eu não tô enganado. Foi por aqui. Mas vocês vejam que eu já tive um spoiler de uma mecânica que eu vou ganhar futuramente. Que é a questão de você pular pela parede, né? Uma coisa que eu não tenho ainda. Vamos lá, vamos avançar aqui rapidamente. Olha o sapo aí. Olha essa aranha. Medonha também, né? Parece que a qualquer momento eu posso perder pra ela. Ó, aqui que era a missão que eu comecei no vídeo passado que eu não consegui fazer. Vamos lá, vamos tentar fazer. Winston, olha, até aqui os vasos são insuportáveis. Vamos livrar-nos deles rapidamente. Vai, hum, como quero a Vossa Alteza. Eu acho que eu tinha chegado a deixar esse diálogo no vídeo passado, mas de qualquer forma eu vou deixar aí de novo. Afinal, de repente vocês até já esqueceram. Teve gente que eu acho que nem assistiu o vídeo passado. O vídeo passado eu acho que nem foi tão recomendado aí pelo YouTube. A verdade é que no YouTube eu tenho percebido que quando eu posto vídeo à noite ele tende a recomendar o vídeo. Mas quando eu não posto à noite, ele tem falhado bastante no que diz respeito a notificar os inscritos. Infelizmente tem sido assim. Então como o vídeo saiu na parte da tarde ontem, muita gente acho que acabou não assistindo. Que foi um vídeo bem triste. Confesso pra vocês que eu gravei e fiquei bem triste na hora do jogo ter travado e tal. Uma coisa que eu não tava esperando. E que quando acontece é desagradável. Não tem jeito. Poxa, tem 30 e poucos segundos só pra achar todos os vasos. É brincadeira. Não faço nem ideia onde estão os outros. Cadê os outros vasos? Será que tá num lugar lá em cima? 20 segundos pra quebrar e cadê os vasos? Acho que eu não vi nenhum. Acho que eu vou ter que reiniciar essa missão aqui. Nem sinal, nem vi. 12 segundos? Ah, impossível. Que isso. Essa missão aqui é brincadeira, né? Exageraram na dificuldade. Nem sinal dos vasos. Deve estar em algum local aí que eu não vi. Ah, tem mais vasos pra cima, eu acho, hein? Eu tenho que ir pra cima. Da outra vez eu tentei descer e tal. Pelo jeito eu vou ter que ficar subindo. Ó, isso que eu não sabia da outra vez. Eu não sabia que tinha caminho aqui pra cima. Mas aparentemente tem, olha. É só ficar subindo e continuar quebrando os vasos. Beleza. Também tem que torcer pra eu ter quebrado todos lá, né? Daquela área lá de baixo. Ó, já vi que eu deixei um aqui pra trás. Eu não sei se tá em conta ou se tem a mais. Isso aqui é uma coisa que eu não sei dizer pra vocês. Como eu tô jogando o jogo pela primeira vez, eu não sei afirmar se tem a mais os vasos, a quantidade de vasos. Ou se tá em conta mesmo. Se eu sou obrigado a quebrar todos pra passar. Ah, vai dar certo. Vai dar certo. Felizmente deu certo. Ufa, consegui. Boa. Vou apertar aqui pra salvar. Vou continuar salvando aqui no slot 2. Beleza. É estranho também que esse menu de salvar, eu não consigo interagir no controle. Eu sou obrigado a ir pro teclado. O jogo em si eu consigo jogar no controle, mas esse menu aí, ele me obriga a apertar o Enter aqui no teclado. Mas tá aí, estamos tendo avanço na fase. Felizmente tá dando tudo certo. Agora vou ter que ir em busca das demais missões que estão pra lá. Mas pode-se dizer que a gente tá bem, né? A grade tá emperrada. A grade é apenas um animal mais pequeno que tu, que você, poderá passar para abrir. Então aqui, infelizmente, ao menos por enquanto, está inacessível. Pensou que eu teria que ir pra cá, mas tá fechado o caminho. Só se tem um caminho lá pra baixo. Será que é isso? Tem um caminho aqui pra baixo? Não sei se vai ter uma entrada aqui, alguma passagem pra gente descer. Olha só, eu tô perdido aqui no mapa, sinceramente. Onde é que eu vou ter que ir pra avançar pra lá agora? O mapa tá marcando pra ir pra esquerda. Isso aí tá bem claro, mas ao mesmo tempo eu não tô vendo caminho algum pra gente ir pra esquerda. A não ser que seja ali. Naquele local ali que eu vi. Vamos ver se é isso. Vamos lá. Tomar cuidado com a minha vida aqui também, né? Olha só, eu tô pra morrer. Ah, gente, que isso. Aí não dá, né? Olha, fui expulso dos esgotos. Primeira vez que eu morro na série. Eu nem sabia o que ia acontecer. Mas eu acho que fica salvo, né? As missões provavelmente vão ficar salvas. Acho que eu fiz. Olha lá, ficam salvas sim, infelizmente. Então é isso. Vou tentar ir em busca aí das demais. Vamos ver se eu acho o caminho. Qualquer coisa eu corto o vídeo aí pra vocês pra vocês não perderem tempo, tá? Tem aquele caminho pra lá, olhem. Pra lá eu não fui. Vocês lembram? Tô achando que pode ser pra cá, então. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, pra cá. Aqui foi o caminho que eu acabei não indo. Que é, inclusive, eu acho que o caminho que travava o jogo, não era? No vídeo passado. Felizmente tá dando certo. E olhem, que esgoto caótico também. Não faz sentido algum. Por que que o esgoto é assim, gente? Por que que o esgoto tem serras querendo cortar tudo o que vem? Por que que no esgoto tinham vasos? Não faz nenhum sentido. O esgoto aqui é... É o esgoto do medo, podemos dizer assim. O negócio é pra assustar quem tiver nele. Ah, mas acho que é isso, hein. Tô chegando próximo aqui à missão. Tá com um cara que é aqui mesmo. As missões que eu vou ter que fazer. Vamos ver se é isso mesmo. Talvez seja aqui pra baixo. Ó, tem uma lá embaixo. Vocês viram? Talvez, inclusive, as duas sejam aqui embaixo. Mas tem uma que é aqui. Ó, dá música. Ó, falando em música, eu ainda não falei sobre isso, né? Mas eu tive que rejogar as duas fases passadas. A do jardim e a do castelo. Porque não deu pra portar o save do PS2 pro jogo de computador. Então eu tive que rejogar o jogo. Eu tive que jogar o jogo desde o início. E aí, enquanto eu jogava, eu tive que fazer os minigames da música. E aí o que eu quero dizer é que no minigame da música é muito mais difícil na versão do computador. Mas precisa ser muito mais preciso. Eu vou mostrar isso pra vocês. Vossa Altenza gostaria de esticar as pernas? Eu vou mostrar pra vocês que é muito mais difícil. Pra você acertar aqui, você tem que apertar exatamente quando o botão está por cima da mira. Senão não vai. Olha, aqui no caso é que eu tô acertando porque eu tô botando por cima. Mas olha só, se eu errar um pouquinho que seja, ele dá que eu mandei mal. Então assim, eu posso afirmar pra vocês que é uma... A versão PC é bem mais difícil nesse sentido. Agora porque eu já estou acostumado, né? Então eu sei que eu tenho que acertar de maneira muito precisa. Então eu tô esperando realmente um círculo ficar perfeito ali na... nas bolas, nos botões que estão aparecendo. Mas reparem que mesmo me concentrando, às vezes eu erro. Então assim, essa versão PC é muito mais complicada nesse sentido. Então assim, se vocês não são bons nesse tipo de minigame de acertar botões, o pessoal que for jogar esse jogo aqui no PC vai ter dificuldade. Vai ser difícil. Mas tá aí, tô conseguindo, ó. Tô conseguindo avançar. Beleza. Menos mal, né? Ó! Tô bastante concentrado, tá? Vou até falar um pouco menos pra não falhar de preferência. Precisa ter noção do quão difícil que é a mais esse minigame aqui no jardim. Eu acabei perdendo na primeira vez que eu tentei na versão PC. Tá aí, consegui passar. Vou apertar o Enter aqui mais uma vez. Volto a dizer que eu preciso interagir no teclado, que é uma coisa bem estranha. Mas tudo bem. Pronto. Agora vamos lá. Falta uma missão só, hein? Falta uma missão. E ela parece que está bem próxima. Ó, correto. Ela tá bem próxima. Será que tá lá pra cima? Acho que tá lá pra cima, hein? Vamos ver se é isso mesmo. Cadê? Ah, tá ali, ó. Tá ali. Tá bem perto mesmo. Essas serras aí. Então, pra vocês, que essa fase aqui ela é medonha nesse sentido? É um esgoto, mas tudo coopera pro Garfield morrer. Assim, ainda acreditava. Ih, corrida. Corrida nos esgotos vai ser difícil. Esse mapa aqui é complicado, aberto? Desta vez não conseguirá vencer com a vossa alteza. Lascou. Prevejo muita dificuldade aqui. Olhem só, como é que eu vou ganhar dele aqui nos esgotos, gente? Eu não tenho... Nossa, tem como reiniciar? Reiniciar a missão. Tem como, infelizmente. Mas olha, vai ser difícil, hein? Que isso, gente? Vai ser muito difícil. Até porque eu não sei o caminho que é pra seguir. Olhem só. Eu não sei qual é o caminho. Vou ter que seguir pra aprender. Vou ter que seguir ao menos uma vez pra saber o que eu vou ter que fazer. Não sei onde que é o fim da corrida. E olha que insanidade que é essa corrida também, né? Os locais que eu tô tendo que passar. A complicação que é. O jogo vai pegar pesado mesmo. Vai acontecer o que o inscrito aí falou, que o jogo vai ficar dificílimo. Tô até vendo. Gente, cadê o fim dessa corrida? Ainda fui pego pela serra. Vixe, já era. Falei a missão. Já era. É, pessoal. Vamos ter dificuldade aqui, hein? Ó, já falhei de novo. Que isso? Aí não dá, né? Calma aí. Qualquer coisa eu corto o vídeo, tá? Realmente complicado. Esse tipo de missão aqui não combina com corrida. Esse tipo de mapa, eu quero dizer. Esse mapa é muito confuso pra eles ousarem fazer um tipo de corrida aqui. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ganhei? Ganhei. Não, detalhe que essa corrida aí foi outra que eu fiquei com a sensação que eu tinha perdido porque eu vi o personagem à frente, mas não é se eu ganhei. Mas tudo bem, não vou reclamar disso, não. Se eu ganhei, beleza. Muito obrigado, jogo. Vamos continuar aí com a próxima missão. Vou até salvar em outro slot. E aí vamos ver que habilidade que eu vou ganhar também. Agora, teoricamente, eu vou ganhar uma habilidade nova. Deve ser a que anda pelas paredes, quem sabe. Tu pula pelas paredes, na verdade. Ah, acabou as missões, não? Ó, fiz todas as principais. Será que agora eu posso ir embora? Como é que é? Ó, o salto na parede eu não posso fazer isso ainda. Ó, fui expulso de novo dos esgotos que eu perdi a vida. Tudo bem. Será que agora eu preciso fazer algo... Eu sou obrigado a fazer algo para avançar com o jogo? Ó, o Winston não apareceu.